Olá, eu sou Mônica Leteia e eu vou mostrar neste vídeo a realidade dos mil dias do governo Manga em Sorocaba. Acompanhe comigo. O ex-prefeito de Tietê e atual diretor da empresa Inova do Parque Tecnológico de Sorocaba foi preso em uma operação da Polícia Federal. A operação cumpriu mandados de prisão em uma investigação sobre a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e também de corrupção. O secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Onofre, é um dos três presos em Sorocaba em uma operação que apura a sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Envolvendo a compra de kits de robótica, também foi determinado o bloqueio dos bens do prefeito Rodrigo Manga. E foi dessa compra desses kits de robótica que custaram mais de 26 milhões de reais, então agora o Ministério Público decretou tanto o bloqueio dos bens do Rodrigo Manga como também o afastamento desse secretário de Educação, Jaque. Maranhado de ligações entre uma família de empresários e a Prefeitura de Sorocaba. Uma relação que envolve diversas empresas e uma entidade assistencial. Serviços nas áreas da educação e da saúde. E muitos contratos sem licitação pública. Negócios com valores que somam 32 milhões de reais. O Ministério Público de Sorocaba abriu inquérito para apurar a compra de materiais de robótica para alunos do ensino fundamental de Sorocaba. Estes kits custaram para os cofres públicos cerca de 26 milhões de reais. O Conselho Municipal de Educação disse que existe no mercado produtos similares feitos com o mesmo material, que custam até 90% menos. Ministério Público exige que prefeito de Sorocaba pague pelos kits de CDs e DVDs por 22 milhões de reais. Caso não pague, seus bens serão bloqueados pela segunda vez. A negociação superfaturada de um prédio para funcionar como sede da Secretaria de Educação lá no bairro Portal da Colina. O valor do prédio no mercado seria de 19 milhões de reais, mas teria sido comprado pela Prefeitura por mais de 29 milhões. A Câmara de Sorocaba aprovou hoje um projeto do Executivo que cria 190 novos cargos na Prefeitura. Com a criação desses novos cargos, a Prefeitura de Sorocaba vai gastar em 2022 12,4 milhões de reais. E esse valor passa dos 13 milhões até 2024. Uma sessão extraordinária na Câmara de Sorocaba para a discussão de 23 projetos de lei. O projeto cria 74 cargos. Os salários variam entre 12 e 17 mil reais. Apesar do rombo no sai, governo Manga cria mais uma diretoria e 250 cargos em Sorocaba. O empréstimo é de 300 milhões de reais e vai ser obtido com dois bancos de desenvolvimento que envolvem outros países da América Latina e do BRICS. O valor autorizado para ser emprestado equivale a mais de 50 milhões de dólares. E como o dinheiro vem de bancos internacionais, o valor é calculado em dólar. Câmara Municipal de Sorocaba autoriza empréstimo pedido pelo governo Manga de 62 milhões de reais. Mais um mês começa com dificuldade para pacientes que dependem do SUS para marcar em consulta com médicos em Sorocaba. Nós recebemos um vídeo sobre a situação enfrentada hoje cedo. Então está lotado aqui, está vendo, tem notícias. Olha quanta gente tem para poder marcar com o clínico geral. Pacientes reclamam do atendimento na UPA do Éden e médicos falam em falta de pagamento constante pelo governo Manga. A prefeitura admitiu que há sim um déficit de profissionais aí na educação, né Diogo? E a prefeitura admitiu que faltam profissionais, tanto os professores quanto auxiliares. Como nós vimos no vídeo, Sorocaba foi transformada num verdadeiro mar de lama da corrupção nos últimos anos. Não tem uma área da prefeitura que você olhe que não tenha lá um escândalo de desvio de dinheiro público. O Manga é o primeiro prefeito na história de Sorocaba a ter as suas contas pessoais bloqueadas pela justiça por envolvimento direto em esquema de corrupção. A sua grande obra foi endividar Sorocaba em mais de meio bilhão, o que vai prejudicar inclusive as futuras administrações. E a criação desse cabidão aí de quase 500 cargos de indicação política, que é o que explica por que a Câmara Municipal não está investigando o atual governo por conta do famigerado tomar lá da cá dessas indicações de pessoas para trabalhar na prefeitura por parte dos vereadores. Só que não tem fake news que vai dar conta, Manga. Nós estamos aqui para denunciar e revelar a verdade em relação ao seu governo.